Abertura 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 Não volta, não volta. Calma, pô. Calma, pô. Calma, pô. Vamos, vamos. Opa! Opa, que eu passei! Ei, ei, ei! Valeu, por que? Valeu, por que? Para dizer mesmo a verdade, eu não cante a bola. Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu! Opa, opa, opa! Valeu, valeu! Um abraço!